Tem assunto legal agora sobre o seu sorriso, é isso né Tati? Exatamente, como é importante né? Vamos anunciar o nosso entrevistado do dia, ele já tá aqui com a gente Já, já está aqui Então deixe que eu faço as honras desta quarta-feira Doutor, muito bom dia, viu? Vamos lá Hoje em dia, Totó, é muito comum encontrar pessoas que deixam os cuidados e tratamentos dentários para depois Sem visitar o dentista na frequência necessária e nem pensar no quanto é importante estar com a saúde bucal em dia Mesmo assim, muita gente sofre com a falta de dente ou com as incômodas e ultrapassadas dentaduras Por isso que hoje a gente vai bater um papo com um especialista em implantes da Clínica Oral Única aqui da nossa cidade Doutor Luiz Guilherme de Santos Muitíssimo bom dia para o senhor, seja bem-vinda ao A Casa é Su E eu já começo perguntando né? Por que o Brasil é um país com tantas pessoas que sofrem com problemas de saúde bucal, doutor? Bom dia, bom dia Totó, bom dia Tati, tudo jóia? Bom dia todo mundo que está nos assistindo Então, realmente, pela situação que o Brasil vive, né, socioeconômica Muitas pessoas não têm nem acesso a uma indicação, a uma orientação sobre os cuidados da saúde bucal Isso desde quando é criança, às vezes só tem aquele cuidado na escola Ou tem pessoas mais carentes que infelizmente, às vezes tem a orientação na escola Só que chega na sua casa, uma casa muito humilde, não tem nem uma orientação, não tem nem higienização Já ouvi relatos na cidade onde eu morava de população bem carente Que às vezes tinha que dividir a escova de dente com os irmãos porque não tinha condição Então, assim, por vários fatores, ainda mais socioeconômicos O país ainda vive um déficit nesse tema que é a saúde bucal Doutor Luiz, quais são os cuidados que o senhor considera aí essenciais aí no dia a dia Para manter a saúde bucal? Então, primeiramente a escovação, né A escovação no mínimo três vezes ao dia Principalmente na período noturno, antes de dormir Tem muitas crianças que a mãe dá a mamadeira, dá o leite para a criança dormir Acaba passando sem escovar e deita com aquilo lá na boca Com aquela matéria, né Então isso vai ajudar a proliferação de bactéria Como de tártaro, de placa Vindo levar a cárie E o fio dental também é muito importante nessa higienização Pelo menos, no mínimo, né, três vezes ao dia Ou após a cada alimentação Seria o ideal aí para tentar controlar ao máximo E claro que a visita ao dentista Pelo menos a cada seis meses, um ano É incrível essa coisa da mamadeira, né Porque você vai embalar a criança, né Ela toma a mamadeira e tal E daí vai dar o soninho E daí pula uma coisa importante Como o doutor está falando aqui A escovação ali A escovação, né É isso que caracteriza a chamada cárie de mamadeira, doutor? Essa prática? É, ela ficou conhecida assim justamente por isso Porque o que acontece? A mãe dá o mamar, né Dá a mamadeira para a criança ir dormir E acaba indo dormir sem escovar os dentes E no período noturno Na hora que a pessoa, a criança está dormindo Diminui o fluxo salivar, né Nesse período noturno Então fica uma região propícia Para o acúmulo dessa bactéria Onde vai gerar o biofilme Que vai, aí, dar todo esse transtorno No dente, né Que é um carboidrato E vai acabar dando a cárie na criança Aí todo mundo é conhecido como cárie de mamadeira Por causa desse período Onde ela é ingerida o leite E acaba dormindo sem a higienização correta Certo Doutor, quem tem como indicar aí Qual é o melhor tratamento Para quem perdeu um ou mais dentes? Então, Toto Como a gente já conversou em outros assuntos aqui, né Quando a pessoa ou mais dentes Ou até todos os dentes da boca Hoje em dia A maneira de reabilitar esse paciente Com os implantes dentários O que é o implante dentário? O implante dentário é um padrão Super pequenininho Que ele é comparado com a raiz do dente Ele tem a mesma função da raiz do dente Então, onde ela perdeu esse dente A gente vai inserir um parafuso de tânio Na dente óssea do paciente E aí ele vai receber uma coroa Que é aquela parte Onde a gente faz a mastigação Que é todo mundo ver O dente mesmo, né Então, seria a melhor maneira De reabilitar essa pessoa Porque é uma prótese fixa É um dente fixo Ele imita mesmo um dente verdadeiro, né Aqueles outros tipos de prótese Perereca A chapa, né Popularmente conhecida como a dentadura Então, aquilo lá ele não é fixo Às vezes ele pode ser Aquela ponte móvel Ela se instala em alguns outros dentes Mas ela é removível, né Ela solta, ela sai Então, a melhor maneira De devolver a mastigação E até a estética da pessoa Seria com os implantes Quando a pessoa já tem a ausência dos dentes Joia Para a gente finalizar, doutor A Oral Unic preparou uma campanha especial Para quem pretende fazer implantes Como é que vai funcionar isso? Então, nessa semana Do dia 10 ao dia 15 Está ocorrendo na Oral Unic A campanha de implantes dentários Da Oral Unic, né Então, tenho certeza Que a gente vai conseguir devolver Realmente Para quem está precisando Para quem perdeu esses dentes Tem a ausência dos dentes Ou já tem essa dentadura Que não aguenta mais usar Ou essa ponte Que não aguenta mais usar Que ela vai falar Sai da boca Ou vai mastigar Ela se desloca E acaba machucando a boca Então, uma campanha especial Que a gente está fazendo Para conseguir devolver O dente fixo Para a pessoa Novamente Conseguir comer um churrasquinho No final de semana Conseguir se alimentar De uma forma adequada Para não ter nenhum problema futuro No estômago também, né Porque às vezes a pessoa Tem essa prótese móvel Não consegue uma mastigação eficaz E acaba prejudicando até o estômago Por não conseguir digerir O alimento De uma maneira correta É, e isso impacta Em toda a saúde da pessoa Nossa, com certeza E a parte do churrasquinho Muito me importa Tem que ter uma boa dentição Para curtir o churrasquinho Verdade Doutor, obrigada, viu Quero só reforçar A semana dos implantes Na Ura Unic Começou dia 10 E vai até o dia 15 de maio 15, se não me engano É sábado, né Encerra aí no sábado Isso Para você que ficou interessada É só ligar no 3522-0909 Ou até mesmo enviar Uma mensagem de WhatsApp No 679-9994-0909 E pronto Pode agendar consulta Esclarecer algumas dúvidas No conforto da sua casa Viu? Doutor, obrigada Pois não? É só lembrar Que até dia 15, tá É só até sábado só Só mais alguns dias pela frente Tchau, gente Tchau, tchau